Eu vou ver se eu consigo cantar nesse tom, se eu não tenho que parar e mudar o tom, por causa da garganta, né? Não, não tem problema. São os polais que estão aqui. A primeira coisa que a gente escutou, que está na época do polo. É verdade, nossa, que infinita e livre. E eu já espiro. França também. Eu já vi no Brasil com polo. Não, mas eu espiro aqui pra cá. Com virose. Bom, então é o seguinte, essa aqui é a história de uma mulher que eu sempre encontrava. De manhã ia comprar pão e ela estava lá com aquele joguinho, toda arrumada, né? Não parecia que ela ia fazer uma caminhada, né? Em volta da lagoa, com a revista Marie Claire. Uma garrafinha de água mineral. Um conteúdo maravilhoso. É. Então, ela toda, eu digo, não é possível. Essa mulher sai. E nem eu terminava de fazer as compras, ela já tinha feito a caminhada. E fiz um samba, então, inspirado na personagem do Miguel Paiva. A Radical Chique. Eu fiz a Chique Radical. E é essa mulher. Vamos ver se sai aqui. Vê se eu lembro aí. Logo cedo começa o ritual. É aero, é bio, é coisa e tal. E depois da corrida matinal. Meio litro de água mineral. Que é legal. Dá aquela olhadela no jornal. Marca um X na tabela menstrual. E depois da consulta, o mapa astral. Acelera na pressa habitual. Sempre igual. E capricha, então, no visual. No new look, no toque atual. Calça jeans e camisa de voal. O seu relógio é relógio. Como é que é? Digital, cara. Não, 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 não. Comecei eu lembro, que há quantos anos no Brasil? Vamos lá. Logo cedo começa o ritual. É aero, é bio, é coisa e tal. E depois da corrida matinal. Meio litro de água mineral. Que é legal. Acelera na... Não, não lembra não. Vamos parar um instantinho, que eu tento lembrar aqui. Para aí, para aí. Para a gravação. Vamos lá. Logo cedo começa o ritual. É, oi, é bio, coisa e tal. E depois da coisa não. É te dar um beijo de água mineral. Que é legal. Dá aquela olhadela no jornal. Aquela na vela no jornal. Marca um X na tabela menstrual. E depois da consulta, o mapa astral. Acelera na pressa habitual. Sempre igual. E capricha então no visual. No look, no toque alto atual. Calçadinhos e camisa de voal. É isso? É. Põe raimã em relógio digital. É isso? Triunfal. Militante da causa ambiental. Ela faz terapia com foral. Frequenta diário do voal. Ela nega que é brega, chique. Ela paga com praga. Geral, ela sai que implaca do pique. Acredite, ela é chique radical. É isso? Se segura, pessoal. Conhecida em busos de arraial. Estudou lá, maísmo no Nepal. É devota de São Nicolau. Mas já foi da igreja universal. Contra o mal. Trabalhou, trabalhou pro PT no Paraná. Foi modelo de grife nacional. Monitora de turma do Bobral. Hoje fez de São Turma Natural. Pra geral. Curte Chico, Betânia, Chico e Gal. A música é dele, viu, gente? Ele não lembra. Há muitos anos eu não canto isso. Muitos anos. Tem pelo menos uns 10 anos. Jura? Vamos lá. Milita, a gente tá na minha, não tá lá. Não queria complorar. Não adianta o mal. Se segura, pessoal. Ela nega. Ela nega que é brega, chique. Ela paga com praga. Se segura, pessoal. Coincida, impulsos, arraial. Estudou o alaísmo no Nepal. Ela volta de São Nicolau. Ela foi da igreja universal. Contra o mal. Trabalhou pro PT no Paraná. Foi modelo de grife nacional. Monitora de turma do Bobral. Hoje fez de São Turma Natural. Pra geral. Pôs Chico, Betânia, de Vigal. Pesterola, acha genial. Vez por outra, ela pinta no luau. E seu papo é cultura oriental. É isso? Namorava ela, tem maior cara de pau. Esquecer do seu tempo de água e sal. Quando era avião, ouvir de galho. Papelote trouxinha e o escama. Agora é do início. Agora vai me ajudando o quê? Vamos lá, então. Vamos ver se sai. Até início. Até início. Até início. Até início. Você tem que perder a noite. Até início. Até início.